A bandeira do Brasil é um dos quatro símbolos oficiais da República. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, fica o mastro da bandeira, com 100 metros de altura. Com 286 metros quadrados, a bandeira é considerada a maior do mundo. E ela é substituída todo primeiro domingo de cada mês. O repórter Leandro Alarcon acompanhou a troca da bandeira. A lei determina que no topo deste mastro, sempre haverá a bandeira brasileira. Dia e noite, com chuva ou com sol. Uma vez por mês, ela é trocada numa cerimônia que emociona quem a acompanha. Essa troca da bandeira é uma das mais bonitas do mundo. Eu já vi trocas da bandeira, por exemplo, do México, do Chile e de outros países. E a do Brasil é a solenidade mais completa que existe no mundo. Trazendo as crianças, elas já aprendem a desenvolver o respeito pela pátria, pelos símbolos nacionais, pela nossa bandeira, pelo nosso hino. E acredito que assim eles já começam a criar uma consciência, desde a infância, e se tornam melhores cidadãos. A bandeira nacional é usada como manifestação de patriotismo nas mais diversas situações. Nas escolas, no esporte ou até em praças públicas. Mas é também uma forma de demonstrar respeito quando o Brasil perde alguém importante para o país. Nesse caso, a bandeira fica meio mastro. A bandeira fica meio mastro quando é decretado o luto oficial, que ela pode ser no âmbito federal, estadual ou distrital. Mas para isso, algumas regras devem ser seguidas. O luto pode ser decretado em função de alguém que desapareça e que seja muito apreciado no meio social, tanto pode ser local, quanto pode ser regional, quanto pode ser nacional, ou seja, no município, no estado ou no país inteiro. E é o chefe do executivo que tem poder de dizer por quanto tempo o luto vai ser adotado e de que maneira ele vai ser festejado. A nossa bandeira, como conhecemos hoje, foi adotada quatro dias depois da proclamação da República, em 19 de novembro de 1889. É uma lei federal que existe há muito tempo. A primeira data de quando o império existia, a seguinte foi quando a bandeira foi escolhida, em 1889, por isso que a gente festeja a bandeira no dia 19 de novembro, que foi a data do decreto de Diodoro da Fonseca que adotou a bandeira. A lei diz que cor, que tamanho, que tonalidade, como desenhar a esfera azul no centro, como escrever ordem e progresso na faixa em forma de segmento de círculo que atravessa essa esfera azul, que estrelas colocar acima, que estrelas colocar abaixo para representar os estados da União. Salve, lindo, perdão da esperança, salve esse mundo ao justo da paz.